O ferro velho que ameaça casas lá em Ibirité, na região metropolitana. Duas viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas durante toda a madrugada de hoje para combater as chamas. As causas deste incêndio ainda são investigadas. Este vídeo, gravado por moradores do bairro Serra Dourada, em Ibirité, mostra as labaredas consumindo ferro velho. O fogo começou por volta das duas horas da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e levou toda a madrugada para conseguir conter as chamas. O local foi totalmente consumido pelo fogo. Seu Sérgio é o proprietário do lugar e conta que foi avisado pelos vizinhos. Os vizinhos me ligaram, aqui era umas duas horas da manhã, que tinha chama no loja aqui. A hora que eu cheguei é que eu disse a rodovia Eduardo Zeredo, de lá eu já vi a chama super alta. Labaredas altas. Alta já, é. A suspeita é que o fogo começou depois que fogos de artifício caíram aqui no terreno. Os vizinhos só perceberam a situação quando já era tarde demais e as labaredas já tinham consumido tudo por aqui. Agora a gente ainda percebe muita fumaça aqui no local, mas o que restou mesmo foi muito ferro retorcido e cinzas. Agora o seu Sérgio vai ter que recomeçar o trabalho dele. A gente vive disso, né? E é peça em geral. A gente compra, revende, reaproveita, mercadoria de leilão, essas coisas. Não tem seguro, né? Não, não tem seguro, não tem nada. Seu João mora nesta casa ao lado do ferro velho. Por sorte, ela não foi consumida pelas chamas, mas chegou a ser atingida. Inicialmente, visualizamos a caixa d'água que queimou e a rachadura na parede. Acordamos no SUS com a vizinha batendo no portão, que nós mesmos não percebemos o início do incêndio, né? Aí a vizinha percebeu primeiro, bateu no portão, acordou a gente e a nossa preocupação foi levantar, pegar os documentos e sair para a rua. Agora uma equipe da Defesa Civil está sendo aguardada pelos moradores para avaliar se a parede rachada oferece riscos. Ele pediu para dentro de casa a gente não acessar, enquanto a Defesa Civil não fizer a vistoria. Foi um susto grande? Foi um susto grande. Eu quero pedir a atenção de todos vocês.